Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos ver um antes e depois dos atores do filme, A Família Buscapé. Lançado em 1993, esse filme mostra um homem simples do campo que encontra petróleo em sua propriedade, ficando milionário da noite para o dia. Ele decide se mudar com sua família para a região dos ricos e famosos da Califórnia. O grupo tenta se adaptar à nova vida que está cheia de oportunistas, incluindo o inescrupuloso banqueiro e seus empregados, que só querem roubar o dinheiro da família. Como será que estão esses atores 29 anos depois? Se gostar do conteúdo se inscrevam e deixe um like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.